E pra quem sempre me pergunta se tem como fazer essa sandália bordada no solado, com a pérola número 3, dá sim. Olha só, essa daqui foi uma cliente minha que escolheu, e aí eu acabei de fazer pra ela, e ela ficou assim. Alguns desenhos não dá pra fazer, porque fica muito grande, algumas flores também não dá pra fazer, porque fica muito grande. Mas esse trabalho de fazer essas flores assim, sempre dá pra fazer. Eu fiz, vou entregar pra ela, e faz aí também, tá bom? Não deixa de não fazer o que você precisa fazer, tá? Então, um grande abraço, se precisar, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando, fazendo ela, eu faço também, tá? Só deixar aí nos comentários que a gente faz pra vocês, tá? Um grande abraço, vocês tenham, assim, uma ótima semana, e que logo, logo nós estamos com muita coisa nova aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tô louca pra ver a sandália de vocês, pronta.